A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DA ORAR bununA A CIDADE NO BRASIL A LOTE AT NOBODO A CIDADE NO BRASIL . . . . O cara desmontado. Vai cortar tudo? O cara está parado, não vai desativitar. A gente vai desativitar tudo. O que é queimado? É o que está proxando, é sem injeção. Olha, olha. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Está ali. Aí, olha. Aí, olha. Ei, que caralho. Epa, estou bonito. Que caralho. Que caralho. Que caralho. É quem? Santamaro Neto. Aí. Não para, olha. Epa. Eita, mas. Estou mais. Estou mais. Você vê que está fazendo o que está parado? Estou mais. Tem que ficar oitinho, velho. Está comiando. Vamos embora. É? Poxa. Está comiando. Esse é o fogo, cara. Esse aqui é o segundo, não? Por um. Por um mesmo. Por um mesmo. Por um mesmo. election a uma vez. O que está próximo a cada aqui? É o jo narrow. Vamos embora. Vamos acá. É a fazer tudo. Está bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?